E aí, pessoal, vamos falar sobre esse filme, o Europa Report, ou o Júpiter Europa. Foi um filme bem interessante que eu assisti, assim, de ficção científica, né, vamos dizer assim, de espaço, que são enviados ali alguns astronautas para um país, para um país, para um planeta, de Júpiter, né, por causa do filme, do nome do filme, para descobrir o que está acontecendo ali e tudo mais, e acaba acontecendo uma coisa que é meio inexplicável e começa a aterrorizar ali os passageiros dessa nave. Mas é bem interessante, assim, é um filme um pouco conceituado, então gostei bastante.